Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal, há muito tempo que eu não trazia, galera. E hoje eu estou aqui com alguns sobreviventes, está aqui o Mafio. Fala aí pessoal, o Mafio aqui, mané. Diego. Está o White, galera. Eu. E tentando matar nós, Rafa, bolado. Caraca, que susto. Já estou me movimentando aqui, irmão. Então vamos embora. Cara. Caraca, que susto, velho. Rafa é mal, velho. Eu sou mal. Quem chegou perto de mim da lanterna? Eu sou mal. Caraca aí. Duzentão aqui, ó. Ah não, esse aqui é de reunião. What the fuck? É, bônus de... Qual é o matador, Rafa? O matador aqui, irmão, é... Ah, foi mal pra aí que eu estou indo aí te mostrar com onde é que é. Fala quem que é, quem que é. Caraca. O cara é um cara que tem uma espadinha aqui, umas armadilhas na mão, tá ligado? Ih, é o Trapper Zero. É porque eu ainda não encontrei nenhum... Nenhuma coisa, senão eu te diria. 90% ou completa ele? Não sei. Deixei. Deixei também. Está aqui o The Point. Ah, não, cara. O Cortazzo fica caladinho. Pegou o Diego, velho. Pegou o Diego. Errei. Ai, caraca. Maluco, velho. Está sincronizando o que aí, velho? Tô sincronizando meio idiotista. Eu fiquei quieto ali atrás, achando que ele não fosse pegar, velho. Fica o Igor Igor aí, mané. Não deu, não deu. Não fica cego. Não fica cego. O céu interno é falha. Está aí fora, mano. Ah, ele com essa covardia dele, olha. Está botando... Armadilha no pé, né? Armadilha no pé, né? Armadilha no pé, irmão. Armadilha no pé, irmão. Maldito. Para de consertar esse troço, mano. Para de consertar esse troço aí, mano. Eu estou consertando que eu sou maluco. Aí, ele está aqui guardando o caixão. É sacanagem. Não, mete pé, mete pé. Estou procurando o nego aqui, mano. Está guardando o caixão aqui, ó. É porque o Ice estava para cá, velho. Não saiu uma hora de pé. Eu não sei de nada. O Ice estava aqui, mano. Muito guardador de caixão, velho. Tem pelão, velho. Muito guardador de caixão. Ele pega um e fica guardando o tempo todo. Coisa feia. Marfio. Oi. Marfio. Vamos repartir o não, Rafa. Marfio. Aí. Como é que é, Marfio? Como é que é a história aí? Morri. Rapaz, eu não me lembro pra tu não. Morreu. Como é que é? WTF, mano? Rafa é vacilão pra caramba, velho. Ah, não. Droga, eu caí. Vai ficar aí. Vou ficar aqui? Vai ficar aí. Foi mal, então. Velho, vou consertar um. Pô, você filha da m... Ai! Finaliza, finaliza. Não dá, não dá, bugou. E vai. Venon, cadê você? Não dá, não dá. Venon. Oi. Tem que descer aqui. Vem. Venon. Eu tô aqui atrás, escondido na palete. Tem que ajudar. Mano, Venon. WTF? Ih, que maneiro esse cenário, Venon. Não tinha visto ainda não. Maneiro, né? Mano, WTF? Não fala onde é, não. Ai, caraca. Virou o lego dentro do Rafa. O Rafa tá vindo pro lado, eu fui pelo outro e me perdeu. Ele tá aqui me encarando aqui em cima. Eu vi, velho. Eu vi, velho. Tá pendurado, né, Fio? Não. Opa, agora eu me ferrei. Por favor, moço, eu tenho família pra criar. Não. Tenho irmão, pai. Caraca. O Bolsa Família não tá deixando. O White veio pra mim curar, velho. O White não finalizou a minha curagem. Claro que o White não finalizou, mano. O White é... O White é o haitoso, né, mano? Cadê? Aqui, ó. Do ladinho, hein? Como não ficou cedo? Não, velho. Ah, o White, você tá aqui do lado, White? É apelão demais. Você tá aqui do lado, White? O Rafa tá apelando, velho. Velho, não tem nenhum gerador consertado. Nenhum. Não tem nem... Nossa, vocês vão perder muito, mano. É só aquele que a gente deixou 99. Meu Deus, eu tô nervoso não conseguindo consertar isso. Ah, tá vendo. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima aqui pra ver se eu acho alguém. Ai, caralho. O Marfio tá pendurado? Tô pendurado, velho. Olha aí. O Marfio tá pendurado. O Marfio tá pendurado. Olha pra ele, Marfio, pra ficar achando ele. Vira o jogo. Relaxa. Vira o jogo nada, mano. Ai, meu Deus. Ah, ele tá aí perto de tu, Venom. Ai! Não. Ele tá um guardador de caixão do caramba. Agora tá aqui o White, White. Olha isso, velho. É, filha da mãe. Que burro, velho. Fica da sua armadilha. Ai, espaço. Filha da mãe, mano. Ele fica guardando o caixão. Ele bota... Eu não, mano. Eu vi que vocês estavam recuperando o outro aí. O Rafa... O White tá aí, Marfio? Não, não. Ele tá conseguindo se salvar. E o safado não sai do meu lado? Como é que é? Nossa, ele tá ali mesmo, mano. Mano, ele não sai daqui, velho. Eu já saí, cara. Eu já saí, mano. Ele botou a cadeirinha de praia aqui e ficou assistindo a armadilha. Ah, agora eu vou assistir. Olha, velho. Só porque você falou, eu vou assistir agora. Não dá nem pra eu ir pra ele. Olha lá. Eu vou pra ele e o coração dele fica tocando, Marfio. Não dá não, velho. Olha lá. Tchau, Marfio. Nem dá. Tchau, Marfio. Não adianta vir pra cá, que agora ele fica sentado. Não, eu fui ali perto do Marfio e ele tava ali. Não dá pra ele. Não tem nenhum aqui perto. Marfio vai conseguir fugir, porque ele tava aqui perto desse coisa aqui agora. Não. Mano, como é que eu vi? Marfio morreu. Filha da mãe. Onde é que você vai, White? O White fugiu? Onde é que você vai, White? Não, o White falou no ombro. Ótimo. Não tinha nem o que fazer, velho. WTF, cara? Era o único local, velho. Você tava tampando. É. Não tem nem o Wiggle, Wiggle. É assim, não dá pra eu ligar o símbolo gerador sozinho. Mas eu acho que tem uns dois ou três em 90%. Exato, eu vou caçar... Tem dois, velho. Tem um? Olha que armadilha maldita. Vou caçar o Assault, mano. Fica quietinho, fica. Nossa, o pão ainda não vai aparecer pra tudo. Tem que consertar mais um, pelo menos. Acha aquele que a gente pegou. Sério? Não, só se eu for. Aham. Caraca, Veno. Você tá ferrado. Veno, procura essa punk. Quando você achar, eu me mato, cara. Faça o assistente aí, Veno. Ó, tá espantando os bichos, tá ligado? Ah, tá. Beleza, beleza. Ele tá campeando o caixão, galera. Tô nada, mano. Tô longe pra cacete de você, mano. Tá mó barulho de coração? Eu tô em cima. Os geradores tão pro meio do mapa. Tô procurando o gerador aqui, mano. Tá, eu vou colocar o gerador aí, né? Caraca, Veno. Ai! Veno, volta aqui. Veno, olha pra trás, Veno. Você não vai olhar pra trás, Veno? Você não... Oi? Corre, Veno. Vai, Veno. Ih, acabou com a brincadeira, Veno. Oi, Veno. Valeu, galera. Já fui. Oi, Veno. Vai, Veno. Tô torcendo por você. Oi, Veno. Sai daqui, demônio. Vem, Veno. Vai, Veno. Vem, Veno. Vem, se eu lê, Veno. Já era. Vem, se eu lê, Veno. Vem, se eu lê, Veno. Eu vou ficar te seguindo, mano. Eu vou ficar te seguindo pra ver onde é que tu vai. Vambora. Vambora, moleque. Arranjei um animalzinho de estimação, galera. Arranjei um hamster. Sempre quis um. Usa o jointer ou o canal. Tá que nem o bagulho, véi. Tá que nem o negocinho do... Do Rambo lá. Os caras botam os caras pra correr e dar o tiro. Pois é, mano. Ele tá atrás de mim mesmo? Tá. Mas... Meu Deus, mano. Eu vou fazer uma confissão. Perdeu ele. Perdi. Eu vi que tu perdeu. Ah, que bosta. Veno, cadê você? Eu tô aqui. Eu perdi você de vista. Meu boneco tá machucado. Fica gritando, esse maldito. É, véi. É coisa chata isso aí, mano. Cadê o sangue no chão, mano? Eu não tô vendo. É que o Veno tá de... Tá de... De morte, cara. Relaxa. Não vai que você quer ver. Caraca, véi. Caraca, eu perdi mesmo o Veno, mano. Eu vou caçar o... Alçapão, galera. Fica na minha câmera aí. Se aparecer... Não, mas é... É, eu acho que ele ainda não tá aberto. Eu tenho que consertar o motor. Tem nada, Mafio. Conserta esse aqui na esquerda. É, não. Senão eu tinha mostrado ali, ó. Esse aqui tá 99. É, esse aqui tá 99. Agora ele vai aparecer agora. Ó, apareceu, viu? Ah, moleque. Tem que ter pelo menos dois motores. Agora? Agora eu tô apostando em tu. Ai, caramba. Cadê? Vamos contigo, Veno. Cadê esse cara? Vai, Veno. Ai, meu Deus. Sem shift, Veno. Sem shift. Isso, garoto. Cadê esse cara? Veno, quando você for pra qualquer coisa, não usa o shift, senão ali. Velho, eu não tô vendo o Alçapão. Calma. Eu também não, mas eu tô na sua câmera. Tem... Quatro visões pro teu, teu, teu... Vai virando as câmeras aí. Vou doidão, chapadão de crazy. Eu achei o Alçapão. Não acredito. Eu achei o Alçapão. Onde ele tá? A direita, ali. Veno. Ele tá... Tá ligado aquela máquina vermelha que dá pra subir em cima? Que o Marfil controlando? Sim. Tá perto dela. É entre ela e a casa. Então vem me achar, então. Cadê? Eu tô te procurando. Deve. Tô te procurando, sério mesmo. Deve tá parado ali no Alçapão. É. Tô parado ali no Alçapão. O bonequinho do Veno tá com fome. Viu, né? Olhando pro porquinho. Aham. Olhou pro porquinho, a barriga arrancou, botou até a mão nela. Torresmin, velho. Cortar a mão e deu um grito. Ai, tô com fome. Vocês já viram aquele vídeozinho do Torresmin? Porquinho daquele ali, bota na beira daquele barril que você estava ali agora. E aí, Veno? Cadê você, Veno? Eu tô aqui, mano. Tô te procurando, não tô te vendo, não. Eu tô procurando o Alçapão. Vai ter que ir reto pra sua esquerda. Eu vou entrar no porão do vizinho, mano. Pai, eu vou entrar no porão do vizinho. Até que no... No Badelage tem o porão do vizinho, mano. Caraca, meu. Mano, cadê o Veno? Meu Deus. WTF? Mano, do céu. Cadê? Pra trás, Veno. Pra trás. Eu me prendi na minha armadilha. Para. Ai, meu Deus. Para. Cadê? Ele tá nas tuas costas. Esse capeta. Olha lá. Ah, meu, eu fico gritando, mano. É da mãe. Toma esse turn aí, rapaz. Gostei, gostei, gostei. Boa. Não, ainda tem essa vida, não. Droga. Corre. Tum, 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 tum. Ai, caraca. Ah, deixa eu tirar um print de mim aqui na tuas costas. Segundo, peraí. Tiro, peraí. Tira aqui, tira aqui. Dá pra ver o sapão? Peraí, deixa eu tirar aqui. Ah, é, caraca. Tirei. Ih, ele botou uma armadilha no sapão, mano. Vaza, moleque. Vaza. Eu não consigo andar. Não segue assim. Vai pro sapão, aperta o botão 1 do mouse. 1? É, o... É o espaço. Vaza, mano. Olha, ele foge. Obrigada, você é muito gentil. É nóis, mano. Tamo junto. Rafa matou todo mundo, galera. Matei todo mundo, mano. Então é isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou. Fui. Valeu, galera. Um grande abraço. Fiquem bem.